Música 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 A gente faz a nossa zona desse lado, né? Se filmarem, vai ter a chance de filmar a gente, né? Hã? Você tem que se filmar. Oh, rapaz! E aí? Beleza! E aí, vamos lá. Vai lá! Vamos lá! Ahem! Como é que vai entrar o Luísio? Aaaah! E aí O que é isso? São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! Goal Power! Goal Power! Goal Power! Goal Power! Goal Power! Uhul! É! Beleza! Beleza! Foi a salto dos personnel! É! É! Beleza! Beleza! Voila! Det Congress mundoûm. Boa noite. Boa noite. Boa noite.